Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show. Hoje para mais uma dica legal, vou falar novamente aqui de válvula dosadora do Axo 2041 da linha Mercedes-Benz. Aqui é a válvula dosadora do Bluetech 5, tá? Euro 5. Então o que eu vou falar hoje para você? Vou te dar uma explicação aqui, resumida, para a gente interpretar melhor. Essa válvula dosadora, se ela apresentar problema no caminhão que acenda lá a luz da injeção, primeira coisa você vai instalar o Star Diagnose aí, né? E você vai ver o componente que está dando a falha. Se for pressão, pressão de AdBlue ou pressão do ar, você vai saber que provavelmente ou esses sensores aqui não estão captando essa pressão, ou a bomba não tem pressão, ou a válvula não recebe pressão aqui também de 5 bar, tá? Na maioria das vezes que ocorre isso aí, aqui dentro cristaliza, tá? O ar lá para aqui dentro e cristaliza aqui dentro da bomba. É o maior defeito que ocorre, tá? Por falta da bomba ter uma pressão legal ou por ar aqui no sistema. Então, pessoal, está convidado aí vocês que acompanham o Ciano Show a se inscrever no canal, isso ajuda a gente bastante a estar divulgando, tá? Nossos conhecimentos aí com vocês, para vocês não ficarem aí na beira da estrada, ok? Então, vamos lá para o defeito mais simples que ocorre aqui nessa válvula danzadora, se não for defeito da bomba ou de componentes, como as válvulas de pressão de ar, que alimentam o sistema de ar, tá? Os principais defeitos aqui se constar lá no sistema BlueTec 5 no computador. Ele pode dar para você aqui, ó, difusor entupido, essa peça vende, tá? Ou algum desses sensores aqui, vai mais um aqui ficou lá no lugar que eu precisei tirar, que é um de temperatura, um de pressão. E o outro aqui também, de pressão do ar. Ou bico dosador pode não estar dosando. Esse você precisa fazer um teste também, ver se vai bater aquela quantidade lá de 250 a 550 milibar a dosagem, que é um bico dosador normal, como se fosse de um veículo mesmo, tá? Esse bico dosador aqui, usa-se sistema similar no automóvel, tá? Para injeção de combustível. É isso aqui. Esse não vem de separado, beleza? Esses outros aqui vêm de separado, tá? Agora vamos para o detalhe aí. Detalhe, pessoal. Quando ele dá, na maioria das vezes, difusor aqui com problema, se o difusor tem problema, não vai passar o ar aqui, vai cristalizar também o ar lá aqui dentro. Outras vezes, o chicote trava aqui dentro, porque é um aquecedor esse difusor, tá? Ele aquece aqui o sistema para passagem de ar aqui nesse tubo, nessa flauta. Mas, atenção maior para o defeito, essa micropeneirinha aqui, se ela entupir, não passa também ar. Da mesma forma, tem uma peneira aqui na parte do adblui também, tá? Onde entra o ar lá. Então, esses são os principais defeitos que dá. Passagem de ar aqui para a flauta. Difusor, ele pode não trabalhar também da falha na entrada de ar. E entrada de adblui aqui pela peneira também entupida. Ou bico dosador com defeito. Esse com defeito aí não tem jeito, tá? Aí, dessa forma, tem que substituir o bico dosador. Original, ele não é fornecido, tá? Só a válvula completa. E o preço hoje de uma válvula dessa aí já está um pouco bem caro, né? Então, é dessa forma. Os principais defeitos. Peneiras de ar. Peneiras do adblui. Difusor ou bico. E a desmontagem aqui? A desmontagem é simples, pessoal. Até deixei a imagem aqui explodida para vocês terem uma noção. Mas, é simples a desmontagem, tá? O problema maior é o diagnóstico perfeito, tá? A partir do momento que você faz aí o diagnóstico e você já sabe do que se trata, você já vai mais em cima aí do defeito. Deu difusor entupido? Trabalha aqui nessa parte do difusor. E aqui na parte das peneirinhas onde entra o ar. Deu falha de pressão do adblui? Trabalha nessa paneirinha aqui. E na bomba do adblui, se realmente a bomba está mandando pressão aqui. Se dá falha aqui também de pressão de ar, tem duas válvulas lá no chassi que libera pressão de 5 bar aqui, tá? Na bomba também libera 5 bar. Então, vai trabalhando dessa forma aí, conforme as falhas. Caso esteja com problema aqui de pressão baixa, como eu já falei anteriormente, vai entupir aqui e cristalizar tudo aqui dentro. Com o que que faz essa limpeza aqui dentro? Água, pessoal. Não precisa mais que isso. Água. Desmonta ela, explode dessa forma que está aqui, ó. Não lava essa flauta que ela tem o diafragma interno aqui dentro. Não pode nem pôr pressão de ar, tá? Se estragar esse diafragma aqui dentro, acabou, perdeu a dosadora, tá? Além do difusor trabalhar aqui, né? Esse difusor, tem um diafragma lá no fundo da flauta. Esse não pode pôr pressão de ar aqui, senão estraga ele, tá? Então, cristalizou, limpou. Bonitinho a água, tá? Tira o bico daqui também. Água aqui dentro. De preferência morna, mas se você deixar um tempo bom dentro de uma vasilha, o ar lá, ele dissolve na água. É isso mesmo, pessoal. Vai ficando a dica legal de hoje aí, tá? Luz do ar lá acendendo. Dá atenção a essas peneirinhas, tá? Principalmente se a falha lá for pressão do AdBlue baixa ou pressão de ar baixa ou difusor entupido. Dá uma atenção a essas duas peneirinhas aí, para não ficar batendo cabeça e perdendo tempo e gastando dinheiro. Se tiver outro defeito no componente, vai trocar o componente. Se não tiver, de repente resolve isso aqui tranquilo, fácil demais, tá? Porém, você vai ter que apagar a falha lá no painel, então, essa eu só consigo apagar com o aparelho, tá? Mas fica a dica aí dos principais probleminhas. E, sem contar, né, pessoal, hoje o sistema de APU é tudo eletrônico e acaba passando umidade aí para o sistema, né? E essa umidade vai chegar a válvulas, vai chegar a um monte de lugar, né? Como, por exemplo, a bomba mesmo do AdBlue, entope direto a válvula lá, que libera a pressão de ar por conta de umidade, né? Com o tempo aí, a APU deixa passar um pouquinho de umidade aí para o sistema, que a função dela é justo eliminar a umidade do sistema de pressão de ar, né? E vai se acumular em algum ponto. No caso aqui desse, se acumula na peneirinha, no caso lá de válvulas de marcha, se acumula no corpo, e dessa forma, tá? Então, agradeço a todos aí pelas visualizações, pessoal. Tá convidado, então, viu? Tá convidado aí vocês que acompanham aí o Ciano Show, visualiza aí nossos vídeos. Escreve aí que ajuda a gente bastante a estar postando mais conteúdo. Fico por aqui agradecendo a todos e vamos para o próximo. Tchau.